A ativa do pagamento, Júnior Mendoza tentou por algumas vezes conversar com Blayro Maggio para cobrar tal débito, que não entanto não o atendeu. Tendo Júnior Mendoza pedido para o seu sogro, Ari Campos, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aposentado, marcar uma reunião com Blayro Maggio, tendo este concordado em atender a Ari Campos, oportunidade em que Ari Campos levou consigo seu genro Júnior Mendoza para conversar com Blayro Maggio sem o conhecimento de Blayro Maggio. Que tal reunião aconteceu no final do ano de 2010 na sede da empresa Maggio Exportação e Importação Limitada, situada na Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa, que na reunião Blayro ficou surpreso com o fato de Ari Campos ter levado seu genro Júnior Mendoza, pois Júnior Mendoza cobrou Blayro Maggio acerca do pagamento da dívida do conta corrente operado por Éder Moraes. Que ao término da reunião, Blayro ficou de pensar no assunto, dizendo a Júnior Mendoza que conversaria com o declarante, que posteriormente daria uma resposta. Que após essa conversa com Blayro, Júnior Mendoza mais uma vez procurou o declarante, questionando se Blayro havia falado com o declarante. Oportunidade em que o declarante respondeu que não havia conversado com Blayro Maggio sobre o assunto. Que após essa reunião com o declarante, Júnior Mendoza foi até a Brasília, no gabinete do Blayro, no Senado, para falar com ele, Blayro, novamente, que Júnior Mendoza disse ao declarante que teria conversado com Blayro em Brasília por mais de uma vez. E que nessa conversa, Júnior Mendoza passou a cobrar Blayro com mais veemência, dizendo que inclusive iria denunciá-lo em caso de não quitação da dívida. Que após as ameaças de Júnior Mendoza, Blayro Maggio procurou o declarante em seu gabinete, no Palácio Paiaguas, no início de 2011. Que nessa conversa, Blayro se mostrou muito preocupado com a situação. Chegou a chorar na frente do declarante, lamentando a situação em que Éder Moraes havia envolvido. Tendo Blayro pedido para o declarante pagar tal dívida, que o declarante informou que não havia como. Pois já tinha assumido muitas dívidas criadas no governo de Blayro perante Valdir Pirã, Bic Ban e outros, e que não estava conseguindo quitá-los. Logo, não poderia assumir novos débitos. Que Blayro disse que tentaria encontrar uma solução para resolver esse problema. Que há algum tempo depois, o declarante novamente encontrou o Blayro Maggio em uma viagem que o declarante fez a Brasília. Sendo que nessa reunião, Blayro disse que havia conversado com um representante das transportadoras do estado de Mato Grosso, chamado Luiz Martelli. Proprietário da empresa Martelli Transportes Limitada. E que nessa conversa, Blayro informou ao declarante, que Luiz Martelli poderia quitar essa dívida com Júnior Mendonça. Desde que, em contrapartida, o governo reconhecesse um crédito de ICMS dos combustíveis, que as transportadoras do estado de Mato Grosso teriam direito. Que Blayro pediu ao declarante ajuda para resolver a situação dos créditos das transportadoras, para que elas pudessem pagar a dívida existente com Júnior Mendonça. Tendo o declarante concordado com o pedido de Blayro Maggio, que após conversar com Blayro Maggio, alguns dias depois, o declarante foi procurado em seu gabinete por Luiz Martelli, que já era conhecido do declarante, por ser coordenador de sua campanha majoritária na região Vale do São Lourenço. que, na reunião, Luiz Martelli se apresentou como representante das transportadoras do estado de Mato Grosso, com as quais ele tinha ligação. Tendo ele afirmado sobre a existência de um crédito das transportadoras em face do estado de Mato Grosso, tendo ele dito ao declarante que, que, se o governo reconhecesse o crédito das transportadoras, ele, Luiz Martelli, em nome das empresas do segmento, pagaria a dívida com Júnior Mendonça, conforme ele havia combinado anteriormente com Blayro Maggio. E que o declarante respondeu a Luiz Martelli que verificaria a situação com o secretário de Fazenda. Que, finalizada a reunião, o declarante pediu para o secretário de Fazenda, na época dos fatos, Edmilson José dos Santos, fazer um levantamento acerca da legalidade dos créditos das transportadoras, bem como do valor respectivo, tendo Edmilson respondido ao declarante alguns dias depois, depois que seria possível reconhecer tal crédito. Que, após a sinalização positiva do secretário de Fazenda, Edmilson, o declarante agendou uma outra reunião com Luiz Martelli, tendo o declarante dito nessa reunião para Luiz que o estado de Mato Grosso reconheceria os créditos das transportadoras, sendo que, em contrapartida a ele, Luiz Martelli teria que quitar a dívida com Júnior Mendonça, conforme combinado anteriormente com o declarante e Blayro Maggio. Que, nessa época, a dívida, em razão dos juros, já era superior a 20 milhões de reais. Que Luiz Martelli concordou com os retornos, tendo sido combinado que ele procuraria Júnior Mendonça, que o declarante tem ciência de que Luiz Martelli conversou com Júnior Mendonça sobre a assunção de tal dívida do conta corrente do governo Blayro Maggio. Sendo que, alguns dias depois, em junho de 2011, ocorreu uma nova reunião entre Luiz Martelli, Genir Martelli, irmão do Luiz e Júnior Mendonça, tendo sido sacramentada a negociação. Que o declarante soube por Genir e Júnior Mendonça que Genir e Luiz Martelli entregaram a Júnior Mendonça notas promissórias com datas de vencimentos anuais. Nos dias 30 de 8 de 2012, o valor de 8 milhões de reais. 30 de 8 de 2013, o valor de 8 milhões de reais. E, 30 de 8 de 2014, o valor aproximado de 7 milhões de reais que o declarante se recorda que após a defragação de uma das fases da Ararate, onde foram efetuadas buscas e apreensões na casa e empresas de Júnior Mendonça, o declarante foi procurado pelo conselheiro do TCE, Sérgio Ricardo, que pediu ao declarante para que procurasse Júnior Mendonça. Pois Júnior precisava de falar com o declarante, que foi marcada uma reunião em uma casa no bairro Santa Rosa, onde se fizeram presentes Júnior Mendonça, o declarante e Sérgio Ricardo. Que nessa reunião, Júnior Mendonça disse que o material apreendido pegaria todo mundo. Que Júnior Mendonça pediu ajuda, inclusive, para pagar honorários advocatícios de seus advogados. Pois alegou que seus bens estavam bloqueados. Que Júnior Mendonça e Sérgio estavam muito apavorados nessa reunião. E que ainda nessa reunião, Júnior Mendonça pediu para que o declarante procurasse autoridades em Brasília, visando acabar com Ararate. Pois não ia terminar bem, sendo que, além do apoio político, precisava de um apoio financeiro para pagar advogados. Que, na aludida reunião, tanto Sérgio como o declarante disseram para Júnior, que interviriam em Brasília para auxiliá-lo. Não sabendo dizer se, nesse momento, Sérgio Ricardo já era alvo naquela investigação. Que, depois dessa reunião, Sérgio Ricardo levou o advogado Wendel Rolim no gabinete do declarante, afirmando se tratar do advogado de Júnior Mendonça. Que, nessa reunião, Sérgio Ricardo cobrou do declarante um pagamento do advogado de Júnior Mendonça. Tendo o declarante que iria ver, contudo, acabou não pagando. O montante cobrado por Sérgio Ricardo deu no horário do advogado Wendel, no valor de 3 milhões de reais. E que o declarante, embora tenha dito que tentaria intervir em Brasília um apoio político, nada fez. Nada mais a declarar, encerro o presente termos às 18 horas e 18 minutos do dia 9 de 5 de 2017, e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Iscar Magnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF nº 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo, Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OABDF nº 16649, e o Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã da Polícia Federal, matrícula 19383, e Adna de Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.